E o presidente do Botafogo Ele tá certíssimo em falar isso aí Tá certíssimo Se ele não abrir o olho A arbitragem vai tirar o título do Botafogo A arbitragem A arbitragem tava 3x0 3x0 pro Botafogo O time que tava ganhando de 3x1 Com pênalti Com pênalti a favor Aos 35 Aos 32 do segundo tempo Me perde o jogo Você vem falar que a culpa A arbitragem ajudou Ajudou Vocês ainda repercutem Deixa eu entrar pro ouvido Agora vocês vêm aqui falar Que o Palmeiras é o Real Madrid do Brasil É o melhor Que já é campeão Que o Palmeiras já é campeão Eu falei que o gol do Murilo Pra mim deu uma sensação De ter sido o gol do título Gol de título E outra Não é questão de ser o Real Madrid ou não Eu não me lembro Eu não me lembro Se contextualizar ainda Toda a situação De uma virada Igual essa Que o Palmeiras fez ontem Em campeonato brasileiro Eu falo pra você Em campeonato brasileiro O São Paulo virou em cima do Botafogo No Munumbi Tava perdendo de 2x0 Virou de 3x2 Gol de Divaldo lá Virou lá no campeonato Entendeu? O Palmeiras tava perdendo de 3x0 Jogando no Engenhão Com pênalti E virou pros caras Com pênalti a favor Com pênalti contrário Mas tudo bem Ô Kleber Tudo bem O Botafogo fez Fez corpo mole Mas você acha que a A expulsão não interferiu no resultado? Não Não? Acho que não Acho que não 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 Deixa eu te falar uma coisa pra você Olha só Tava faltando 10 minutos 15 minutos pra acabar o jogo O Botafogo teve um pênalti A favor A favor Faltava 15 minutos pra acabar o jogo 20 minutos Sei lá Com acréscimo Pra acabar o jogo Onde você tinha Dois gols de vantagem Dois gols de vantagem Um pênalti ao seu favor Os caras conseguiram Perder o jogo Não foi que empatou Perderam Perderam E você vem falar que a culpa é do juiz Não Mas não interferiu A expulsão não interferiu no resultado? Não interferiu Não interferiu Não interferiu Tá bom Tá bom Mas depois da expulsão Depois da expulsão Teve um pênalti Pro Botafogo Mas hoje, gente Vocês estão tentando adestrar uma planta carinha Só você é inteligente Não é que eu sou inteligente Eu tô na média Você é inteligente Você sabe tudo de futebol, cara Você sabe tudo Não é que eu sou muito inteligente Eu tô na média Você é inteligente Você sabe de regra Você ouviu o que os juízes falaram depois do jogo ontem Sobre a expulsão do jogador Então você vai na internet Eu não sei se você viu Eu vi Eu tô vivo e fui procurar Eu não sei Ele tá falando O juiz Eu vou me basear num juiz Que tava na transmissão do jogo Porque depois quando acabou o jogo do Palmeiras Foi lá pra Sport TV Eu tava vendo aí entrevistas Tava vendo lá o Paulo Cesar falando a respeito E o próprio O próprio Paulo Cesar Ele fala que a expulsão foi justa E o pênalti não aconteceu Então esse velho começa a vomitar bobagens no ar Ele nem viu nada E ele Que árbitro Então eu tô te dando o nome Que árbitro que falou que foi pênalti A mulher Como chama aquela mulher comentarista Você tem que saber Se você viu Você tem que saber Eu não sei o nome dela Ela comentou A Renata Ruel Renata Ruel não é do Premier Já começa errado Eu quero o nome Renata Ruel é o ESPN, não é? É, é ESPN Ela não é do Premier Quero nomes Porque eu trago o coração aqui Ela falou que não foi Então é bobagem A mulher não sei o que acontece Sabe o que acontece O que eu vejo a mim Sabe o que acontece Você vai deixar eu falar Não vai careca do Vai tomar noção Deixa eu falar Não Mas você escuta o que eu vou falar Eu não vim aqui Com os seus palhaços Se é o Isso que eu vou falar Mas você não Toma aquela boca Bicha Porque toda hora Você é montar É montar isso Deixa eu falar Você é um lunático Deixa eu falar Já falou E ninguém concordou Com esse lunático Deixa o velho falar Mas sem palavras Então é o seguinte Esse careca dos infernos Ele acha que ele é O mestre dos comentaristas Ele entende de futebol Ele entende de arbitragem Ele entende de Ele entende de estatuto Ele entende de boleiragem Ele não jogou Posta nenhuma na vida De bola Não sabe nem chutar Uma peteca Fica enchendo o saco Ô Zacaria Na cara Que é palmeirense Mas vai tomar no seu Eu não tenho a ver com isso Seu animal Seu animal Seu animal Seu animal Seu animal Seu animal É lógico Que vocês não vão comentar A favor do Botafogo É lógico Que vocês não vão comentar O negócio é o seguinte É óbvio É óbvio Já ouvimos essa topeira falar Bejamim Agora vamos lá Vamos colocar a ordem na casa Vamos colocar a ordem aqui Bejamim Vamos lá Quando ele fala Quando ele fala Já não tá na cara em você Não segurava agora aí O seu broche Ô Jureta Corta o áudio De todo mundo De todo mundo Ele já não tá na cara Não Corta o áudio De todo mundo Calma gente Calma Calma Clebão Sem palavrão Velho Sem palavrão Isso Vamos todo mundo respirar Você quer ter suas considerações finais Velho Ninguém vai te interromper Mas depois o Kleber fala E o mano vai falar Então deixa o velho Termino o que você tem pra falar Velho Olha o seguinte Tá Já desmontou eu aí Pode falar Pode falar Então beleza Deixa eu acabar de falar O mano vem aqui Ele passa uma régua Que ele é o inteligente de tudo Ele é o cara Que entende tudo Ele é o cara Ele é o sábio do futebol Zacarias Palmeiras Esse roxo Vai proteger o Palmeiras E sempre Nunca vai ter Contra o Palmeiras É fato Agora que vem aqui e fala O Botafogo perdeu Por suas próprias razões Perdeu Certo Mas falar pra mim Que a arbitragem Não interferiu no resultado Aí é brincadeira Falar pra mim Que a CBF É uma instituição ilibada O que que tá acontecendo Nos Estados Unidos Tem negro preso lá Ex-presidente Tem um monte de negro preso Então não pode falar Um negócio desse Entendeu O que tá claro Tá muito claro No meio de hoje Que existem algumas coisas Que tão tentando Tirar o Botafogo Tão tentando empurrar O Palmeiras Pra ser campeão Isso tá fato Isso é fato Foi contra o Cuiabá Foi gol de mão Deram gol pro Botafogo Não larga o gol do Botafogo Agora ontem A mesma coisa Expulsou um atleta Do Botafogo Interferiu no resultado Entendeu E outra coisa Agora o foco aqui O foco aqui É só o Palmeiras Agora eu duvido Por que que vocês não mudam A chavinha E falam do roubo Que teve ontem Contra o atleta Com o Paranaense Porque vocês não vão falar Entendeu Vocês não vão falar Não E se você quiser falar também Do maior frango Da história da Neokímica Arena Que foi do Bento Ontem Nunca a Neokímica Arena Viu um frango igual aquele Também você pode falar Bom Bom Mas agora o Kleber O Kleber estava sendo atacado O Kleber vai falar E você vai ouvir Depois é humano Então vamos lá Primeiro que esse animal Só fala asneira Entendeu Então assim Esse cara é um idiota Ele fica aqui ofendendo Todo mundo Eu não xinguei ninguém Eu só falei que ele é um idiota Isso não é xingar Olha o idiota Tinha o pai O anão do Chapaia Olha você Falou Fiquei quieto Entendeu Então assim Primeiro que esse animal Ele não sabe falar nada A gente Quando acaba esse programa Eu chego em casa Eu falo Cara Por que que eu fico discutindo Com aquele animal É coisa de imbecil mesmo Eu acho que eu sou mais idiota Do que esse cara Não vale a pena Não vale a pena Você ficar ouvindo Um louco desse falar Mas enfim O Botafogo Perdeu ontem Porque Pipocou Pipocou Botafogo pipocou Perdeu pro Cuiabá Porque pipocou também Não foi mão O cara tomou uma bolada No meio do peito dele No meio do campo Vem esse cara Balar que foi prejudicado Você tá de sacanagem Ontem os caras Ganhavam o jogo De 3 a 1 Teve um pênalti a favor Faltando 15 minutos Conseguiram tomar uma virada E você vem falar Que o juiz Interferiu no resultado Agora Em relação a CBF Realmente Não passa Credibilidade Nenhuma Acho que É Né A gente já viu aí Quantos caras presos É Outros campeonatos Que tiveram também Problemas De arbitragem Corinthians em 2015 Se eu não me engano 2015 Não né 2007 lá Com o Inter Corinthians em 2007 É O Vasco lá Quando foi campeão brasileiro Quando o São Caetano Que caiu o estádio O Eurico Miran Detrou em Campos Colachou todo mundo Então a gente já viu Vários problemas Vários STJD É Enfim A CBF Não passa credibilidade Nenhuma pra ninguém E E é isso Você tem que calar A p*** da sua boca Quando você vir comentar Alguma coisa aqui Você falar nome Você vem aqui e fala A mulher falou A mulher falou Que mulher falou Porque eu também vi O Paulo César de Oliveira Falando na Esporte TV Eu vi Eu tava assistindo E ele falou que foi pênalti Ah tá bom Ele falou que não foi pênalti É desculpa Ele falou que não foi pênalti Ele falou que não foi pênalti E ele falou que a expulsão Foi justa Exatamente Então você cala a boca Quando você vir aqui e falar Fala o nome Dá o nome Para de ficar falando Ah o fulano falou Viu Então o beijo O negócio é o seguinte Não você vai calar a boca Agora você vai ouvir Você vai calar a sua boca Calma Calma Agora eu vou Você cala a boca E agora você ouve O negócio é o seguinte Ô Jonas Ô Jonas Fecha o microfone Porque ele xingou todo mundo Falou o que bem quis E todo mundo ficou quieto Agora ele vai ouvir É explicar pra esse imbecil aí Esse quadrupede Não assim não O negócio é o seguinte Não vou revidar do jeito que ele falou Não mas se eu perder vocês Quadrupede Quadrupede O negócio é o seguinte Quadrupede sim Ele não falou Agora vai ouvir Não Você vai deixar ele falar assim Quadrupede Vai sim Ele falou assim Agora você cala a sua boca Seu imbecil Assim não mano Calma Estou muito nervoso Primeiro Primeiro Não é que eu sou inteligente ao extremo Como ele estava falando Ah é porque você acha que você é o melhor comentarista do mundo Eu não sou Mas eu acho que uma pessoa que trabalha no meio esportivo Independente se é um programa de humor Um programa bem humorado Ou um programa que é resenha e tira sarro Mas eu acho que a pessoa Ela tem que ter no mínimo Discernimento De pelo menos ter o mínimo de QI O mínimo Não é que eu sou muito inteligente aqui Ele é muito burro Vamos lá Primeiro Com relação ao que o árbitro falou Mas é verdade Benjamin Basta ver os argumentos dele Benjamin Basta ver os argumentos dele De lunático Quando ele chega aqui Benjamin Fala assim Ah uma mulher falou Uma mulher falou Ele é cheio de fazer isso daí É que você não percebe Ah porque eu vi não sei aonde Benjamin O mínimo que você precisa fazer Quando você traz um argumento desse E a opinião é sua É trazer a fonte De quem foi a pessoa que falou Trazer a fonte Da onde você viu E não vomitar uma série de bobagens aqui Porque o que ele faz no canal dele Ele faz no canal dele Ele quer vomitar em verdades Para o público dele Ele pode fazer Mas aqui ele não está falando com o idiota As pessoas Benjamin O mínimo que precisam fazer É trazer a informação De quem falou algo Ou da onde ele leu Não é Ah fonte Minha cabeça Isso daí é muito vago Eu falei a respeito do Paulo César de Oliveira Benjamin Que declarou no programa Da Esporte TV Depois do jogo Que o lance do Botafogo A expulsão foi justa E aí não é fonte da minha cabeça É um árbitro que está falando Que era uma chance clara E manifesta de gol E que o VAR O VAR Orientou o árbitro Para ir até o monitor E rever o lance O árbitro viu Dessa situação Que era uma chance clara E manifesta de gol Resolveu expulsar Expulsar o jogador Uma transmissão Era o programa da Esporte TV Que é dona do Premiere Que é do Grupo Globo Então Benjamin Não é simplesmente jogar Uma frase no ar E achar que está tudo bem Não está tudo bem Traga a fonte Porque se não trouxer A fonte Da onde viu Ou de quem falou Ou da onde está publicado Vai passar vergonha Vai passar vergonha Isso é muita baboseira Muita baboseira Baboseira Eu trouxe um argumento E jorrei em você Agora traga os seus Puxa o saco Você quer fazer medinha Com o torcedor do Palmeiras Fazer medinha Mas é que está Ou beija Quando acontece Por exemplo Se a gente der a chave De um foguete Um ornitorrinco E ele explodiu o foguete A culpa não é dele É de quem deu a chave E a culpa é nossa Nós demos a chave Esse velho é tão idiota Esse velho é tão idiota E clubista Que ele prefere Passar vergonha Do que comentar Uma coisa que é verdade Ele fala Ele é tão contra o Palmeiras E o Corinthians Que ele quer Ele prefere passar vergonha Do que falar a verdade Que todo mundo viu Nada Aqui Puxa saco do Corinthians Puxa saco do Palmeiras Ninguém puxa saco não Você está puxando Para de falar Você prefere passar vergonha Do que falar a coisa que é verdade Você veio falar pra mim Que uma expulsão Não interfere no resultado Você não jogou bola Então você jogou botão Você jogou botão No jogo que estava No jogo que poderia estar 4x1 No jogo que poderia estar 4x1 Poderia Mas não estava 4x1 Foi 3x1 E o Palmeiras Mas não Luke O que não aconteceu Você faz